Música Tradicional evento na cidade, o Carnavão de 2013 será realizado no próximo sábado, dia 2 de fevereiro, a partir das 15 horas na Praça Mauá. A edição deste ano revive a Banda Mole, criada em 1977. A folia marca abertura do Carnaval Santista. No grande baile, com palco a céu aberto, os grupos musicais interpretam marchinhas carnavalescas. Símbolo turístico da cidade, o bonde é transformado em trio elétrico e percorre as ruas do centro histórico acompanhado pela multidão. A decoração representa o bloco homenageado, com atores caracterizados de antigos foliões. As camisetas do Carnavão de podem ser retiradas no fundo social, das 9 às 17 horas, com doação de duas latas ou dois pacotes de achocolatada de 400 gramas. Música Música